E aí gurizada, tranquilo? Então, esse vídeo aqui, tô gravando agora, indo pegar o carro, mano, nem acredito, tô muito feliz, cara do céu, eu tô andando rápido, tô com a roupa até do trabalho aqui, mano, tô nem conseguindo falar, porque vocês tem noção, fiquei dois dias com o carro, dois dias, depois o carro foi no mecânico, ficou lá duas semanas e meia, mais ou menos, então, desde então, eu não cheguei a andar com o carro, Então, mano, tô muito ansioso, tá ligado? Então, fiquem com o vídeo aqui, vou estar mostrando aí como ficou o carro pra vocês, beleza? Valeu gurizada! E aí gurizada, beleza? Então, estamos de volta aqui, desculpa aí gurizada, o vídeo não teve intro, o vídeo não teve nada, o vídeo não foi preparado, foi totalmente aleatório, beleza? Eu tô no meio da rua aqui, que tá o chefe, então, nossa, cara, não acredito! Não sei se tá dando pra vocês ouvir muita coisa, que o carro tá fazendo barulho aqui do lado, né, eu espero que esteja, e, mano, vamos dar um rolê com o carro agora, já tá escurecendo de novo, infelizmente, né, só peguei o carro depois do trabalho, mas eu tenho certeza que vai dar pra vocês verem mais coisa, beleza? Vou estar lá abastecer o carro e encher o pneu, olha gurizada, como vocês podem estar vendo, mano, olha esse carro, ele tá lindo, mano, como vocês podem estar vendo aqui, ó, pneu dianteira, ele tá murcho, beleza? Então, vou estar indo lá abastecer o carro e vou estar gravando tudo aí pra vocês, beleza? Então é isso, gurizada, fiquem com o vídeo. Então, assim como prometido, né, tá aqui um vídeo mostrando pra vocês como ficou o carro, né, mano? Ficou outro carro, olha só, você pode estar vendo? Tô só relando na aceleradora, ó, mano, ó, o carro não tá dando trancaço, o carro não tá dando nada, mano, o carro tá liso, velho, aí, ó, quartinha na descida, põe uma quintinha também, ó, vai embora. Os barulhos que vocês vão ficar ouvindo, é, eu ainda vou mandar pra arrumar, ainda não mandei, beleza, vou mandar, que é o, é o rolamento das rodas, né, que tem que trocar. Tá, então, infelizmente, esse barulho aí, é, vocês vão ficar ouvindo, beleza? É, aqui foi onde eu fiquei empenhado a última vez. Mano, mas tô muito feliz, gurizada, nossa senhora, nada melhor que estar com o carro de volta. Olha o barulhinho, mano, que delícia, cara. Cara, eu tava com saudade, mano, com saudade desse barulho, nossa. Cara, nem acredito ainda, ainda tô sem... Ainda tô sem acreditar, mano. Olha isso, velho, andando aqui em quarta, de boa, tirando essa buraqueira, né, da porra, você não tem nem o que fazer, né, mano? Buraqueira da desgrama. Olha! O carro ainda tá todo solto pra ajudar, então nem faz barulho quase. Mas, mano, finalmente o carro tá resolvido os problemas de carburação e bomba de gasolina e todos esses problemas, né? Ó, o tio ia meter ali de moto, mas desistiu. É, eu espero que esteja dando pra vocês verem bastante aí na imagem, porque eu tô bem pra trás, beleza? Tentando, nossa senhora, o trânsito que eu vou pegar. Meu amigo. É, eu vou pegar um pouquinho de trânsito, né? Isso era fato. Isso aí não tem nem como fazer, né, mano? São, vamos ver que horas são agora. 6 e 47, mano, nossa. 6 e 47 é a hora do trânsito, mano. Nossa senhora, gurizada. Eu vou demorar um pouquinho aqui. Mano, eu vou fazer o seguinte, velho, eu vou dar uma pausa, mano. Não, na real não. Eu vou ficar conversando com vocês quais foram os problemas que ocorreram no carro e que eu tive que realizar a troca, né? Então, mano, primeiro, a gente fez a... A limpeza do carburador, né? Pensando que fosse ela. E, infelizmente, o meu carburador, ele tinha um defeito, né? O meu carburador original foi trocado, né? Na real foi trocado só a tampa dele. A tampa não tinha, né? Um furo pra passar a gasolina como ela deveria, tá ligado? Basicamente assim. Porque eu não sou mecânico, eu não entendo muito, então eu não vou estar tentando explicar pra vocês com palavras técnicas. Mas, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso, tá ligado? Na real foi isso, tá ligado? Tipo, não tava passando gasolina como deveria. Por isso, o carro tava falhando e tava horrível de andar, mano. Daí, o que que foi feito, né? Foi feito um furo pra gasolina passar por ali como ela deveria, né? Só que, mano, obviamente que não vai ficar perfeito, né? Porque isso é uma adaptação. Então, se funcionasse com esse furo, logo mais eu iria ou trocar de carburador, né? Ou ver alguma maneira de substituir a tampa. E foi o que eu fiz, né? A gente achou um carburador, como eu falei pra vocês, né? Na real, acho que eu não cheguei a falar pra vocês, né? Mas lá em casa, meu pai e meu irmão já tiveram o Chevette. Então, eles têm as peças desses carros, beleza? E daí, acabou que a gente achou um carburador lá. E... E a gente utilizou a tampa daquele carburador pra substituir a tampa defeituosa do meu carburador. E, mano, deu super certo, tá ligado? Por quê? Deixa eu fechar o vidro aqui, por exemplo. Tá muito barulho. E deu super certo, mano. Porque a gente não precisou... Eu não precisei comprar outro carburador, tá ligado? E o carro ficou perfeito, mano, tá ligado? Tipo, não ficou falhando. Só que aí, eu peguei o carro. Eu cheguei a pegar o carro e fui andar com ele, tá ligado? Só que, mano, eu fiquei, tipo, sei lá... Uns 500 metros depois de onde eu saí. Aí vocês vão perguntar... Nossa, como assim você ficou com o carro ali no meio da rua, mano? É... Cara, deu problema na bomba de combustível, tá ligado? Cada bomba de combustível não tava puxando gasolina, como deveria. Aí o que foi feito, né? Foi feita a troca dela, né? Na real foi comprada uma nova e daí foi substituída. Só que essa bomba nova também veio com defeito. Só que o mecânico não ia imaginar que a bomba nova ia vir com defeito. Então foi o último item que ele quis testar, tá ligado? E acabou que o problema era nela. Então, por isso que ocorreu toda essa demora. É... Infelizmente demorou um tempinho, né, gurizada? Mas faz parte, mano. O que importa é que o carro tá bom agora, tá ajeitadinho. Nossa, mano. Tô muito feliz, cara. O carro tá respondendo na hora, não tem aquela engasgada, sabe? Quando você enche o pé assim, mano. O carro vem na hora, mano. Não tem aquela engasgada mais, tá ligado? Ó. O carro vai na hora, mano. Então, eu tô bem feliz com isso porque, mano, o Chevette é um carro que ele tem que responder na hora, né, mano? Então, isso fica muito massa, beleza? É... Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar pra vocês. Ah, a linha de combustível também, mano. A mangueira, né? Que leva combustível do tanque até o motor. Tava com cinco emendas, mano. Cinco emendas, tá ligado? E isso tava ocasionando que o carro tava vazando gasolina. E, além de vazar gasolina, ainda tava... É... Diminuindo, né, a gasolina que a bomba puxava, né? Além da bomba não tá puxando gasolina como deveria, ainda tava diminuindo a quantidade de gasolina que ia pro motor. Então, mano, isso tava fudendo o carro, tá ligado? Tipo, foram coisinhas assim que a gente arrumou que... Que, mano, uma hora ou outra iam precisar ser trocadas, tá ligado? E a gente só foi descobrir quando a gente foi, é... Realmente mexer no carro, porque... Mano, quem é que vai comprar um carro e vai olhar a linha de combustível, tá ligado? Tudo bem, pode ter alguma pessoa que olhe e que... E que analise tudo. Mas, mano, eu acabei não vendo isso e foi um erro, né, mano? Foi um vacilo, acontece. Mas agora tá tudo trocado, o carro tá liso. Aí, ó, grisado, eu descobri o que aconteceu aqui, mano. É... O trânsito simplesmente travou. É porque eles tão arrumando a rua aqui, eles tão asfaltando. Então, todos os carros tão passando aqui pela frente, né? Por onde vocês tão vendo aqui, ó. Todos, todos os carros tão passando por aqui. Então, simplesmente não tem como. Agora vem um caminhão, vou aproveitar e vou largar embora, mano. É... Aí, ó, grisado. Tá dando pra vocês verem bem até, mano. Nossa, eu tô surpreso com a qualidade da imagem. Agora, olha só. Vocês podem tá vendo. Eu tô de quarta aqui, eu grudei o pé, ó. Olha isso, mano. É instantâneo, velho. E... Isso é muito legal, mano. Ó, até um... Uma mudança de marcha aqui, ó. Ó, vou dar o pé, ó. Olha isso, cara. Nossa, mano. Ó, tá animal, velho. Sério, tá muito animal. Vamos passar essa patroa aqui ligeira, mano. Porque eu não quero ficar atrás dela, não. Muito top, mano. Muito top. Agora falta arrumar essa folga aqui no setor, né, do volante, ó. Vocês podem tá vendo que tem uma folga no setor. É... Depois disso, basicamente, é resolver esse... Na real, a primeira coisa que eu vou resolver é esse enrolamento, né, mano. Porque, mano, isso é muito chato, tá ligado? Tipo, muito chato mesmo. Vamos pegar essa aqui. Aí. Agora a gente cuida que não retrovisa. E mete bala. Eu vou ter que ir ali naquele posto, ó, mano. Que eu vou abastecer ali. Agora não vai dar pra ir. Tem que esperar aqui, mano. Vou ter que encher o pé, mano. E passar pra faixa dela. É, agora eu vou. Depois desse eu vou. Bora, tio. Nossa senhora, mano. Que puxadinha. Nossa. Nossa. Ô, sério. Animal, gurizada. Animal, mano. Animal. Meu Deus, mano. Mano, eu juro. O carro quase que distracionou de segunda, mano. Na hora que eu puxei primeira pra segunda. Quase distracionou, mano. Quero ver a reação do cara agora quando ele vê o... Ele vê que eu tô gravando. Tudo bem, amigo? Coloca a vinte da comum, por favor. Isso. Nossa, eu vou ir agora. Beleza, gurizada. Isso aí. Vinte pila abastecida. Quintinha. Chevette, né, cara? Nossa senhora. Ô, tô muito feliz, gurizada. Muito feliz. Agora vocês vão ver, vai ter muito vídeo desse carro no canal. Beleza? Tô com umas ideias aí, já colocando umas modificações nele. Nossa senhora. Tô com umas ideias aí, já colocando umas modificações nele. Roda. Essas coisas assim. Mudanças estéticas. Então, breve aí o carro vai ficar muito mais bonito, beleza? Então, acho que é basicamente isso aí, gurizada. Era mais pra mostrar pra vocês como o carro ficou. Mano, eu vou dar mais uma esticada lá, mano. Que tem uma rua ali que é muito boa pra esticar, mano. Que é uma subidona, cara. Ó, pode ver. Tô de pé baixo, grudei o pé. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. O carro responde na hora, velho. Cara, isso é muito tesão, mano. Muito tesão. Vamos ver como é que tá o trânsito aqui. Eita porra, um buracão da pega aqui. Vamos ver como é que tá o trânsito. Nesta região. Esse vídeo vai ser bem longo, né, gurizada? E eu sei que já escureceu. Mas pelo menos eu preciso pegar um trecho de dia, né, mano? Agora, na sexta aí, eu vou estar trazendo o vídeo pra vocês de dia. Isso eu dou certeza pra vocês. O vídeo vai ser de dia. E vai ter uma boa visualização aí pra vocês, beleza? Tipo, vocês vão conseguir ver mais coisa, né? Porque aqui tá muito escuro. Vocês conseguem ver, basicamente, o carro aqui. E o trânsito, né? Porque... Vocês não conseguem ver muita coisa, né? É chato ver um vídeo noturno. Principalmente com o meu celular. Eu tô gravando com o meu celular. Então, a câmera do celular não tem toda essa... Essa potência, assim, né? Pra... Pra gravar um vídeo bem iluminado à noite, né? Mano, aquela rua é animal, mano. É perfeita, tá ligado? Vocês não tem noção. Mano, vocês vão entender. O que eu tô falando quando eu chegar ali. Cara, é um subidão, velho. Dá pra você subir... Tipo assim, esguelando uma... Mano, eu vou dar a primeira, a segunda, a terceira e a quarta aqui, velho. Tranquilo, tá ligado? E daí, na subidona, nós vamos curtir o barulho dele em quarta marcha, né, mano? Porque fica um barulho animal, velho. Espero que o trânsito coopere, né, velho? Aí, ó. Primeira já foi. Segunda. Terceira. Bora, tio! Quarta. Nossa! Ó o barulho, ó. Nossa, os pipoco, velho. Caralho, mano. Mano, o meu carro dá pipoco, velho. Eu não acredito, mano. Nossa, mano. Meu carro dá pipoco. Cara do céu, que animal, brisada. Olha os pipoco. Nossa senhora, mano. Não acredito, cara. Meu Deus, mano. É uns pipoco muito bonitos. É baixinho, tá ligado? Mas dá pra ouvir, mano. Ó, vamos baixar uma segunda aqui e sapecar. Nossa, mano. Animal, velho. Animal, brisada. Então é isso, gurisada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? Compartilhe com seus amigos. E... Vamos se inscrever aí no canal, gurisada. Vamos compartilhar e se inscrever aí, gurisada. Ajudar esse canal a crescer. Porque vai ter muito vídeo top pra vocês, mano. Muito vídeo top pra vocês. É... Então é isso, gurisada. Vídeos nesse estilo assim, meio aleatório. Um dia vídeo com o carro, outro dia vlog, outro dia gameplay. É tudo assim, tá ligado, gurisada? Tudo meio no improviso. Esse que é o objetivo do canal, tá ligado? Eu não vou ter... É... Algum... Conteúdo fixo. São conteúdos aleatórios, basicamente, tá ligado? Então, esse é o objetivo do canal. É... Então deixa seu like aí e se inscreva pra ver mais vídeos como este. Então é isso, gurisada. Valeu e... Falou!